E olha, nós vamos falar agora sobre o caso do cão Apolo, que após fugir da casa do seu tutor em Cruz das Almas, ele foi encontrado na praia de Jatiuca pelos guardas-vidas do corpo de bombeiros, né? E após encontrar o animal, os guardas-vidas acabaram então acionando a unidade de vigilância em zoonose, que é a UVZ, né? O antigo CCZ, e acabou recolhendo o Apolo e decidiu pela morte do animal. O procedimento de eutanásia, será que estava correto isso ou não? Causou toda essa polêmica. Eu vou trazer agora o Alain Garcia ao vivo, porque ele deve ter mais informações pra gente sobre essa situação. E o que a gente quer saber, o Alain, a polícia continua investigando. O dono do Apolo, o Júnior Bittencourt, acabou então tirando, inclusive, através de um aliminar, que nós acompanhamos aqui no UVZ, com toda aquela confusão toda pra que ele pudesse retirar o cãozinho. E, particularmente, ele parece que vai pagar uma clínica pra que fizesse, inclusive, uma necrópsia pra saber a causa morte. Se era necessário, realmente, a eutanásia do Apolo. É isso mesmo? Boa tarde. Oi, Luiz, boa tarde. Exato. O dono do Apolo, ele agora tem que recorrer, né? A uma clínica particular pra que possa fazer esse exame, essa perícia, né? Pra entender, pra saber o que aconteceu. Mas, por outro lado, a polícia civil vai também abrir esse inquérito, aliás, que já está aberto. Existe o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente, que agora está sob a responsabilidade, e aí eu vou mostrar aqui pra vocês, do delegado Robert Valdo Davino. Até uma notícia recente, o delegado Robert Valdo Davino assume a Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente. Delegado, estamos com esse caso, portanto, a partir de agora o senhor vai dar seguimento a este inquérito, a essa investigação. Já tem marcada, marcados, na verdade, já tem marcados os depoimentos, e o senhor começa por quem, por onde. Conte nos tudo aí. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde, telespectadores. Veja bem, na quinta-feira da semana passada, nós fomos chamados à direção geral, onde o gerente da área nos propôs responder pela Delegacia do Meio Ambiente. E nós concordamos, sem problema nenhum, porque nós já fizemos isso com a Delegacia dos Idosos, e é mais um trabalho, mas a gente tem condições de tocar. Então, na sexta-feira saiu a portaria, já viemos tomar conhecimento da portaria um pouco tarde. Na segunda-feira, ao chegar aqui, nós chamamos a equipe para conversar, escrivão, chefe de expediente, etc., etc., inclusive com orientação para transferir a Delegacia para a área do Seixo Distrito, que nós temos espaço suficiente. E assim será feito. A Delegacia do Meio Ambiente irá funcionar também aqui no Seixo Distrito. Então, nós nos aclimatamos sobre o que está acontecendo, alguns inquéritos pendentes e tal. Entre eles vem esse inquérito do caso do Apolo. Nós já intimamos o proprietário do cão para amanhã ou depois, não lembro bem, porque são muitos inquéritos, saber detalhes é difícil. Então, já estará vindo amanhã ou depois o dono do cachorro, como também o responsável pela zoonose. Irá também explicar o que aconteceu, para que nós possamos investigar e saber quem são os responsáveis pelo que aconteceu. O que é importante nesse primeiro momento, delegado, a partir daquele instante que o senhor começar a ouvir o dono do Apolo, o dono do cão, e a pessoa responsável pelo UVZ? O responsável é nós temos que apurar, ver o que aconteceu, por qual motivo foi feita aquela situação, ou seja, ter sacrificado o animal. Aí, a partir daí, nós teremos uma noção do que iremos fazer e quem serão os responsáveis. A partir do momento que o senhor entender, e aí é claro, estamos aqui imaginando, até porque o senhor ainda vai receber toda essa documentação, vai dar início aos depoimentos, fica comprovado que foi um abuso esse sacrifício, ter sacrificado o cachorro. O que é que diz a justiça, o que é que diz a lei sobre um caso como esse? Nós iremos responsabilizar a pessoa que causou, de maneira indevida, esse sacrifício ao animal. Após responsabilizar, encaminharemos para o Ministério Público. Ele vai dar a palavra final. Se procede o inquérito, se denuncia ou se volta para nós fazermos novas diligências. É claro que, através da investigação, o senhor vai entender ali se somente o profissional foi responsável, ou se a unidade, de uma forma geral, também. Exatamente, saber se é rotina esse procedimento, se existe autorização de alguém e por que foi feito. Isso tudo, essas respostas, nós iremos obter quando iniciarmos as investigações. É claro que não estamos aqui, nem podemos fazer isso, julgar, condenar, nem tirar a culpa de alguém. Sobre o dono do Apolo, claro que o senhor também vai investigar a conduta dele com o animal. Exatamente, iremos ver também se ele não cometeu algum fato que venha a ocorrer essa situação. Tudo isso será investigado e no final nós teremos uma solução. O senhor tem o que sobre essa história até agora? Apenas um boletim de ocorrência, que está na Delegacia do Meio Ambiente, mas mesmo assim nós trouxemos para iniciar umas investigações. O que diz o boletim de ocorrência? Exatamente, o cachorro Apolo sumiu, quando foi encontrado, foi encontrado morto próximo à zoonose. Então nós iremos investigar. Boletim, portanto, esse BO traz poucas informações, né? Exatamente. Concorda ou não? Traz poucas informações, mas nós iremos conseguir o mais, o suficiente para chegar ao final do inquérito. Perfeito, então. Dentro dos 30 dias, o senhor acha que antes disso? Eu creio que sim. Se precisar fazer alguns exames, nós iremos fazer, mas o ideal é que seja nos 30 dias. Delegado, muito obrigado pelas informações do senhor. Wilson, portanto, Roberto Valdo Davino, delegado do 6º DP, comanda também a Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente, que é onde vem o caso Apolo. Inquérito aberto, começa ainda nessa semana a ouvir o dono do cachorro e também a pessoa responsável pelo UVZ, que foi onde o Apolo foi levado e eutanasiado. Com certeza, a partir do momento que a delegacia e o delegado for trazendo novas informações, a gente também vai transmitindo aqui para todo mundo que acompanha a programação da TV Pajussara. Em breve, a gente traz novidades. Obrigado, delegado. De nada. Wilson Júnior. Muito bem, Alain. O doutor Roberto Valdo Davino, logicamente, está chegando agora, vai buscar mais informações importantes para robustecer esse inquérito e entender o que aconteceu para buscar, inclusive, o culpado e se houve excesso também e desnecessariamente a eutanásia. Agora, a necropsia, por exemplo, vai ser... Eu queria que você perguntasse ao delegado, doutor Valdo Davino, experiente, se ele vai solicitar isso ou se já tem isso em mãos, se o proprietário do Apolo já fez essa conduta da necropsia para que ele possa também trazer essas informações, se a eutanásia foi desnecessária ou não. Alain, por favor. Delegado, o Wilson faz a seguinte pergunta. Se o senhor vai solicitar também os exames para identificar a causa da morte, se foi necessária a eutanásia, apesar do dono também estar fazendo esse trabalho paralelamente? Com certeza é nossa obrigação esclarecer a causa da morte. Após nós termos toda essa situação, nós iremos concluir o inquérito. É uma dúvida minha, como repórter mesmo. Não passou muito tempo já da morte dele para se fazer esse exame ou ainda é possível? As técnicas, a ciência permite que isso ainda seja feito? Eu creio que não. O tempo passou, mas não impede que sejam feitos os exames. Que o corpo do animal está lá, quem de direito pode fazer o exame e dar a causa à morte, o que ocasionou a morte. Perfeito. Então, delegado, mais uma vez, obrigado pelas informações. O Wilson está aí. A polícia também vai fazer, vai solicitar esses exames, porque cabe sim ao delegado ter essa documentação oficial em mãos para dar caminhamento, dar seguimento, um norte para essa investigação e concluir o inquérito. Eu volto com você. Muito bem, Alan, muito obrigado. Agradeço ao Dr. Robert Waldo Davino pelas informações e pela disponibilidade. Você volta daqui a pouco, Alan. Nós vamos continuar de perto acompanhando esse caso para saber qual será o desfecho e os reais motivos, se é que teria esse motivo ou não, para a eutanásia em 24 horas, o que aconteceu lá no UVZ. Vamos continuar acompanhando de perto os detalhes e vamos atualizando vocês aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá bom?